Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone, analista CNPI técnico e hoje, aproveitando essa semana um pouco mais sofrência para as carteiras, inclusive a minha, vamos falar das ações que tem maior volume no nosso Ibovespa, vou começar com ela, a maior de todas, hoje a Vale, muito da queda de sexta-feira se deu pela derrocada do minério de ferro, se eu colocar para vocês aqui o gráfico do minério de ferro, vocês vão ter uma noção clássica, até vou dividir aqui, meiuca, meiuca, vou pôr na direita aqui o gráfico do minério de ferro, pessoal, foi o principal responsável pela derrocada da Vale, logo, principal responsável pela derrocada da Bolsa, tá, então o minério de ferro caindo 6%, tá, não foi brincadeira, tá, esse foi o candle, esse é o candle, tá, do gráfico mensal de julho, né, um candle horrível para o minério de ferro, tá, e até eu coloquei para vocês no vídeo anterior, né, que eu publiquei no sábado, tá, toda a queda mais forte e recente, tá, levaria aí o minério de ferro a 174 dólares, está negociando hoje a 178, mas caiu lá de 220 dólares, tá, e isso não se deu durante o mês, de uma maneira, vamos dizer assim, harmônica, bonitinha, não, muito pelo contrário, tá, eu até vou pôr na base log aqui, podendo trazer até 140 dólares o minério de ferro, tá, pessoal, mas por hora eu vou trazer a última queda, né, no que a gente colocaria como desenho, esse aqui, ó, caímos, tá, 44 dólares, depois subimos cerca de 141 dólares, tá, e agora já estamos caindo 40 dólares, tá, então sim, é uma queda muito parecida, certo, com a queda passada aqui, tá, é isso que eu estou esperando aí, no mínimo, uma quedinha aí de 45, 44 dólares, caímos já 40 dólares nesse mês de julho, e o que trouxe o certo mau humor para o mercado, e não é para menos, né, é que foi uma queda muito rápida, tá, se eu colocar o gráfico do tio, dos futuros, tá, no semanal, a gente percebe que se deu na semana, e se tivesse liquidez, a gente ia perceber que se deu no fim da semana, tá, se deu aqui de quinta para sexta, tá, infelizmente não tem liquidez esse gráfico no diário, tá, mas olha o tamanho dessa barra, tá, é assustador, né, para os mercados ter uma barra dessa muito forte, tá, regulamentações na China, o travamento, tá, de exportação, eles que são cracks lá no aço, pessoal, muita coisa pode acontecer agora que a gente tem o governo chinês no centro das atenções, porque o mercado não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer no próximo minuto, o Partido Comunista que tem, né, então a gente vai ficar a ver novas notícias, novos noticiários, tá, de pessoas e agências que estão negociando, o que a gente tem de atualização é que o governo chinês se reuniu com Goldman Sachs, com JP Morgan, com Morgan Stanley, Deutsche Bank, para tentar ali apaziguar, vamos dizer assim, um pouquinho dos ânimos, porém, o minério de ferro foi a primeira commodity a dar o sinal de que, um, um, algo que a gente não sabe o que vai acontecer, vai prejudicar a nossa demanda, certo, principalmente demanda aqui, via restrição de oferta, pode ser a primeira causa, a gente não sabe ainda, mas o minério de ferro cai, caiu, perdão, e caiu bastante, tá, isso de quinta para sexta, regulamentações começaram na China desde do começo da semana passada, né, quando nós tivemos aí o começo sendo o setor educacional, depois passando aí para o setor também de transporte, logística, tá, e agora o mercado precifica como sendo algo global, tá, tendo regulamentações na economia como um todo, isso pode acontecer, tá bom, pessoal, então só trazer aqui o minério de ferro à direita, né, sendo o principal responsável aí pela derrocada da Vale, logo, como a Vale tem um peso enorme, nossa Ibovespa, trouxe o Ibovespa aí para quedas também interessantes, fortes, né, o minério de ferro 6%, a Vale, voltando para ela agora, centro das atenções do vídeo de hoje, técnico, tá, pessoal, a Vale caiu 5,89%, ou seja, muito próximo, tá, muito parecido, o gráfico, quase que igual, tá, bom, o que eu vou trazer para vocês da Vale, o mesmo estudo, tá, pessoal, o mesmo raciocínio, qual foi o último mercado de baixa da Vale, é esse aqui, 14, tá, 14 reais e 57 centavos, deixa eu ver se eu consigo desenhar um pouquinho melhor para vocês aqui, o estilo, não, não vou conseguir, uma pena, tá, legal, vou deixar eles assim mesmo, então, 14 reais e 87 centavos, 15%, 15,33%, isso foi em 16 dias úteis, depois a gente mandou bala, numa alta, pessoal, que perdurou 65 dias úteis e foi de 35 reais, quase 36 reais, tá certo, então, mais do que o dobro de alta, tá, 15,5 de queda para 43,80 de alta, tá, e aí nós tivemos uma queda, adivinhem, pessoal, nos moldes ali, dentre 14 reais, até no máximo aqui, 15 e 25, tá, mas ainda rondando aqui, acima dos 10%, esse foi 12,91%, 15 reais e 20, tá, 15 reais e 25, aqui 14 reais e 87, tá, a primeira queda, se a gente for mais ortodoxo, tá, teve aqui 12 barras, a última foi 16 e aí uma leve alta, tá, e essa alta para próxima baixa, mais 12,82 reais e 85 centavos, 11 barras, então sempre perdurando as quedas mais fortes aí, mais do que 10 dias, certo, e acima de 10%, esse estudo pra mim é fundamental, pra eu corroborar com vocês aqui, que sim, essa queda atual, pessoal, eu tô projetando, como ela está feia, uma regra bem simples, tá, porém, ela tem que ser seguida, né, o que é mais difícil, tá aqui, ó, mínima de sexta-feira, nos 108 e 76, se abrirmos, certo, se abrirmos e fecharmos abaixo, ou seja, duas regras, duas condições, não regras, duas condições, precisamos fechar o mercado abaixo da mínima de sexta-feira, então precisa vir um candle aqui, deixa eu desenhar ele mais ou menos bonitinho pra vocês, precisa ter um candle que não só rompa a mínima de sexta, tá, mas também feche, tá, não vem com cauda, não, e sem fechar abaixo, não, tem que fechar abaixo, violando a mínima da semana passada, se isso acontecer, essa foto acontecer, pessoal, eu vou estar muito de olho aqui, nas projeções de preço, tá, desse fundo, agora tá a partir daqui, ó, 102 reais e 73 centavos, outra projeção, bom, 103 reais e 46 centavos, certo, pessoal, isso na projeção preço, tá, seria ali, alvos até fundo no gráfico semanal, aqui nesse fundinho aqui no 102 e 35, tá, no período tempo também, olhando pras zonas de tempo, também entraria aqui, ó, tá, lá pro dia 19 de agosto, certo, aqui também nós tivemos mais um mercado vendedor, lá pro dia 13 de agosto, tá, então temos uma janela que pode se caracterizar por vendas até o tal dia aqui, 13 a 19 de agosto, então ciclos de baixa e de alta compõem o mercado, eu acho que todos que me acompanham aqui estão familiarizados, sabe, com isso, a regra, a primeira regra então da Vale, pessoal, rompendo, fechando abaixo no gráfico diário, esse que eu estou estudando pra vocês, tá, que é curtíssimo prazo, fechando abaixo a mínima de sexta-feira, tem que fechar abaixo, eu vou estar projetando aí no mínimo 106 reais e 68, 102 e 35 e os piores movimentos, esses mais complexos, né, eu estaria então olhando pra um movimento harmônico de queda, tá, em M, isso viria aqui pra 96, aí sim, abaixo de 100, mas por hora espero, certo, espero que os preços fiquem por aqui, nesta região, tá, e nesta data, no começo da segunda quinzena de agosto, tá projetado aí por tempo, tá, o fim da demanda de venda, isso se a gente romper a mínima de sexta-feira, precisa romper a mínima de sexta-feira, se não, pessoal, foi só um momento de ineficiência de mercado, de susto de mercado, vamos supor aí que Banco Central Chinês e o Partido Comunista dê ali um alívio pros mercados, aconteça algo positivo, tá, a gente vai ter na parte contrária, parte compradora, o oposto, né, a parte compradora aqui que tem que acontecer, não só arranhar, mas fechar acima da máxima, tá, do candle de sexta-feira, que foi o pior, foi o mais bizarro, tá, então o candle de sexta-feira acaba sendo um divisor de águas pros dois lados, tá, um candle de muito volume, tá, que deve vir de encontro pra próxima região de volume, então por isso que eu tô desenhando pra vocês aqui, ups, deixa eu trocar a ferramenta pra ficar melhor vocês visualizarem de maneira mais clara, né, então o último grande dia de volume tá aqui, ó, tá aqui, fundo, tá, marcou fundo, teve volume, então alvo, tá, 106, 68, 105, 13, tá, de novo mais um bom volume, não tão grande, mas um bom volume nessa venda, então rompeu a máxima desse candle aqui, tá, começa a ser tendência de alta novamente, tá, começa a ter tendência de alta novamente, e aí eu nem preciso dizer, né, a última grande alta, tá, você pode dividir por duas se você quiser, só trocar aqui pra vocês, pode dividir por duas tendências de alta, tá, que tiveram aí patamares de R$17,21%, 20% de alta, R$17,18 de alta, tá, a última grande alta, que marcou, inclusive, esse topo duplo atual, teve aqui, deixa eu trocar de ferramenta, cerca de R$14,72, então um pouquinho abaixo dessas duas últimas grandes forças compradoras aqui, ó, certo, pessoal, daria pra colocar aqui, ó, os três últimos pullbacks, compradores tiveram aí, dentre R$11,90, R$11,70, e esse aqui, R$13,43, entre 11 a 12,5%, 13,5%, perdão, tá, então colocaria aí esses caras todos a partir da mínima de sexta-feira, romperíamos aí o topo atual, tá, romperíamos até com certa facilidade o topo atual, certo, pessoal, então esse é meu overview da Vale, na ótica gráfica, tá, não me surpreenderia, só pra finalizar o vídeo, que eu acho que é a informação mais importante, tá, na base mensal, que é a tendência que todos querem surfar, pessoal, a gente só vai ter a inversão da tendência de alta, pra mim, tá, se a gente romper e fechar abaixo no mês, aqui, ó, da mínima do mês retrasado, de junho, tá, por hora, a briga é bem grande, tá, a volatilidade foi bem menor desse mês de julho, mas negativa, né, tentamos romper aqui, voltamos e fechamos com, na mínima, tá, mas tem ainda uma certa defesa, tá, nas mínimas de junho, é ali que eu espero, é ali que seria, né, na faixa dos R$102,35, R$102,40, R$103,00, seria ali, realmente, há uma inversão de tendência que a Vale não vê, tá, a Vale não vê um grande mês vendedor, desde janeiro, tá, janeiro aqui foi o mês bem vendedor também, tá, foi o último mês vendedor, vamos ver quanto que variou, tá, variou 15%, R$14,61, tá, R$14,87, se juntarmos com a mínima de fevereiro, tá, R$14,87, bom, projetando aqui pra cá, R$15,25, 12%, então, pessoal, nada estaria fora do controle, se a gente mandar bala em mais 15% de queda, tá, chegaríamos aí a R$102,00, e na base do valor nominal, R$14,00, tá, faríamos aqui mínima dupla, tá, ali em R$103,00, R$102,00, tá, todos os pontos, esses acabaram sendo, corroboraram com os pontos que eu já comentei aqui com vocês, que são esses que estão na telinha, tá, esses são os suportes, R$106,00 e R$68,00 mais próximo do preço, R$102,00 e R$35,00, tá, é nessa região que eu espero que as vendas acabem, tá, e entre o dia 13 e o dia 19 de agosto, né, como mencionado, essa é a base de tempo que eu espero que a Vale tenha mais compradores do que vendedores, volte o desequilíbrio comprador, tá, volte o desequilíbrio comprador, interessante, né, é um movimento forte da Vale, no gráfico semanal ainda temos aqui um possível mastro, tá, ainda não é topo duplo porque não rompemos o fundo, tá, então temos aqui ainda, tá, um fundo pseudo migué, tá, a gente poderia colocar nessa faixa do R$102,00 e muita, muita consolidação aqui, tá, então essa é a figura aqui pra Vale e eu imagino de novo R$106,68, a primeira parada, tá bom, se fecharmos o dia abaixo do fechamento de sexta, o viés é baixista sim pra Vale e aí no Intraday é muito mais confortável olhar lá no gráfico de uma hora, pra quem treina, né, olhar aqui possíveis resistências pro papel, tá, possíveis resistências aqui pro papel, nas faixas aí eu tenho a melhor resistência de todas em R$115,81, tá, mas pra isso precisa fechar abaixo da sexta-feira que foi um dia muito difícil, né, o papel não conseguiu respirar em nenhum momento, não teve nenhum candle comprador no gráfico de uma hora, tá, nenhum candle conseguiu superar e fechar a máxima do candle anterior, então foi hora a hora caindo, pão, 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 tá, então é isso pessoal, essa foi a Vale, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.